Oi, meu nome é Érica e hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha participação na Abrace. Eu fiz parte dos primeiros encontros, quando ainda era o co-op, fiz os primeiros planos de aula, as primeiras atividades em língua portuguesa para os nossos filhos, que tinham dois, três anos. Eu fiquei no grupo por cerca de seis anos, quando eu voltei para o Brasil em 2009, então eu acompanhei um pouco da institucionalização, também fiz parte do primeiro encontro realizado na Georgetown University. Hoje, na comemoração dos 15 anos da Abrace, eu fico muito feliz que o grupo tenha conseguido acompanhar o crescimento da área, em termos de pesquisa, em materiais didáticos, em bilinguismo, em língua de herança, e que algumas amigas que começaram lá no co-op ainda estejam na luta pela manutenção da língua e da cultura brasileira. Por isso, eu fiz questão de vir aqui para benizar a todos e todas pelo trabalho, pela linda história que vocês estão construindo. Um grande beijo! Um grande beijo!